Durante esses 11 anos de realização, o Rio Info tem tido como tema central nossas reclamações sobre a ausência de uma política de fomento à informática nacional. Sempre reclamamos e pedimos uma política. Hoje temos uma política, temos um plano TI maior. Pela primeira vez saímos das promessas para ações. Concordando ou discordando alguma delas, ou principalmente da forma que estão sendo implementadas, temos uma política. E isso é muito importante. Mas neste ano, ocorreram tantos fatos novos que fica até difícil não citá-los. O avanço galopante da convergência, de que tanto falamos nas últimas edições do Rio Info, vem se tornando uma realidade, incrementada com a compra da Motorola Mobility pela Google, agora Nokia pela Microsoft, unindo Rádio UriSoft. Isto sem esquecer que os chineses vêm crescendo aceleradamente, sem que saibamos o que esperar deles. De outro lado, pesquisas recentes apontam que poucos aplicativos, ou seja, poucas app usadas em nossos smartphones, são de procedência nacional. O reclamo histórico da falta de investimentos em aplicativos voltados para a nossa realidade, a língua portuguesa, a história, a geografia, a educação social, etc., vai se agravando com consequente alienação da nacionalidade, principalmente na juventude. A Lei 12.485, a chamada Lei do Cabo, originária do PL 29, é relatada pelo nosso diputado Jorge Vittar. Ao obrigar a exibição de conteúdo nacional na TV a cabo, cria espaço para financiar o desenvolvimento de aplicativos nacionais e devemos aproveitar todas as oportunidades para o desenvolvimento da nossa indústria. A renecente denúncia de Edward Snowden, o ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a divulgar ao planeta a extensão da espionagem sobre as comunicações telefônicas e de dados de inúmeros países, levanta uma questão mais abrangente e preocupante do que a cópia indiscriminada de documentos que circulam pela internet. Nos perguntamos, o mundo web é seguro? O que estamos fazendo para nos proteger? Com o uso da denominada computação em nuvem, depositamos nossos arquivos em computadores, sem saber onde estão, quem de fato administra os data centers, e muito menos onde ficam instalados os servidores dos prestadores deste serviço, o que levanta inúmeras questões. Um recente estudo internacional, realizado pela Compitia, detetou que 55% das empresas brasileiras já utilizam algum tipo de serviço em nuvem. Se consideramos que o crescimento é exponencial, atual e futuro, as preocupações devem aumentar. As instituições públicas e privadas têm tido pouco preocupação com a segurança, e não temos uma clara posição sobre este tema por parte do governo. No âmbito das discussões em torno do mais conseguido da internet, que, aliás, aparentemente agora vai, há uma proposta de acrescentar a obrigatoriedade de que o amacenamento de dados de pessoas físicas ou jurídicas brasileiras, por parte dos provedores de aplicativos de internet, deve ocorrer no território nacional. E ainda de que se deve aplicar a legislação brasileira, mesmo nos casos em que o amacenamento ocorra fora do Brasil. Não podemos deixar de nos referir ao projeto 2177 de 2011, que tramita no Congresso Nacional, instituindo o Código Nacional de Tecnologia e Inovação, e que, a nosso ver, se contrapõe aos avanços obtidos pela Lei de Inovação 10.973, de dezembro de 2004, que refletiu a necessidade do país contar com dispositivos legais eficientes que contribuem para o delineamento de um cenário favorável ao desenvolvimento científico, tecnológico e ao incentivo da inovação. No campo das preocupações, os estudos em andamento no âmbito do INPI para permitir o patenteamento do software certamente exigem um estudo profundo, com a participação dos setores empresariais relacionados, de como é que as patentes podem afetar o desenvolvimento da indústria nacional e os produtos aqui desenvolvidos. O Rio Info 2003, sem dúvida, será um momento adequado para incrementar negócios inovadores, parcerias e relacionamentos, mas também um momento para a discussão desses novos fatores que surgem, como a preocupação com a segurança, as mudanças legais em estudos e a participação crescente da sociedade, utilizando-se dos meios oferecidos pela web. Nesses três dias, interagiremos com decenas de empresas, nacionais e internacionais, com a participação de acadêmicos e representantes das diversas instâncias públicas. Serão avaliadas as políticas definidas pelo setor, com elogios, críticas e, principalmente, cobranças, quanto às omissões inexplicáveis por parte daqueles responsáveis pelo desenvolvimento regional ou nacional. Pertencemos a um emaranhado complexo, formado por ofertantes e demandantes, cada vez mais exigentes em rapidez e qualidade. As oportunidades são imensas, mas precisamos nos debruçar sobre os novos horizontes que os fatos atuais nos permitem vislumbrar. A omissão é o caminho para o desastre daqueles que fecham os olhos para estes desafios. É importante destacar a relevância do tratamento dado à inovação e aos jovens em diferentes eventos na programação deste Rio Info, que atraiu mais de uma centena deles. Estamos conscientes de que o nosso futuro passa pelas novas gerações, bem preparadas e com espírito empreendedor. Bom trabalho a todos, com contribuições que nos permitem entender os caminhos da complexidade e das demandas da sociedade. Muito obrigado.